Lá fora tudo tão imenso Faz tempo, deixa eu te falar Quero te provar Que a gente não precisa Provar nada pra ninguém Se quiser se prova, tenho mais de cem Deixa eu te falar, quero te dar O que eu não dei pra ninguém O que eu não dei pra ninguém O que eu não dei pra ninguém Deixa eu falar, quero te dar O que eu não dei pra ninguém O que eu não dei pra ninguém O que eu não dei pra ninguém Lá fora tudo tão imenso Mas não parece haver espaço pra nós dois Será que a gente cabe dentro? Porque na minha mente a gente já foi Mais longe, mais perto, secreto Será que vai durar pra sempre? Deixa eu te falar, quero te provar Que a gente não precisa Provar nada pra ninguém Se quiser se prova, tenho mais de cem Deixa eu te falar, quero te dar O que eu não dei pra ninguém O que eu não dei pra ninguém O que eu não dei pra ninguém Deixa eu falar, quero te dar Mais longe Mais perto Secreto Deixa eu te provar que é pra sempre Deixa eu te falar, quero te provar Que a gente não precisa Provar nada pra ninguém Se quiser se prova, tenho mais de cem Deixa eu falar, quero te dar O que eu não dei pra ninguém O que eu não dei pra ninguém O que eu não dei pra ninguém Deixa eu falar, quero te dar O que eu não dei pra ninguém O que eu não dei pra ninguém Deixa eu falar, quero te dar O que eu não dei pra ninguém Deixa eu falar, quero te dar Para ninguém, para ninguém